Começamos um pouco ansiosos ali no começo, sentindo a falta de ritmo, mas acho que o time provou o poder de superação, que eu acho que é o símbolo desse grupo, e a gente cresceu na partida, conseguiu dominar o adversário, e eu acho que isso é muito importante a gente levar para a próxima fase, vai precisar de todo mundo, então é bom conquistar esse ritmo dentro de quadra para quando precisar. O jogo de hoje foi um jogo muito importante, claro, por mais que a gente tenha classificado, mas é sempre bom estar ali mostrando todo o nosso trabalho, mostrando que a gente está bem no campeonato, e podendo dar sempre o nosso melhor. No começo as coisas não mudaram, mas depois foi andando, andando, foi tudo dando certo, e foi um jogo maravilhoso. Agradeço a todo mundo, a todos, por terem torcido, a oportunidade, e tamo aí trabalhando, e se Deus quiser a gente vai voltar com o troféu. Obrigado!